Bom dia, Jesus te ama, graças a Deus, mais um dia de vitória na presença do Senhor. Eu tenho uma palavra para mim e para a sua vida nessa manhã, esse dia que Deus preparou para cada um de nós, esse dia chamado hoje. A palavra do Senhor nos fala em Mateus, capítulo 8, versículo 5 e em diante. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo, Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse, eu irei e lhe darei saúde. E o centurião, respondendo, disse, Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dizer somente uma palavra e o meu criado arde-sará. Pois também eu sou homem sob autoridade e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este vai, ele vai, e ao outro vem, e ele vem, e ao meu criado faze isto, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isto. E disse aos que o seguiam, Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentasseão à mesa com Abraão, Isaac e Jacó, no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ruger de dentes. Então disse Jesus ao centurião, vai, e como creste, te será feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Essa palavra é uma palavra de poder, uma palavra de vitória, porque Jesus declarou a cura daquele cego do centurião. E pra gente não é diferente nesses dias. O Senhor Jesus está de braços abertos para nos dar vitória, para nos dar uma alegria que esse mundo não pode dar. Jesus está aí pra fazer algo especial nas nossas vidas e que você possa tomar posse dessa palavra, meditar nessa palavra. Essa palavra que nos fortalece a cada dia, nos orienta. A palavra do Senhor nos fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Que nós possamos buscar esse Jesus, acreditar nesse Jesus, entregar sim as nossas vidas na mão do Senhor, pra Ele fazer muito mais do que pensamos e imaginamos. Que Deus possa te abençoar nesse dia, ricamente e poderosamente. Um abraço.